Amarelo Yellow Verde Green Azul Vermelho Vamos agora para um jogo divertido com Lolita e as princesas. Temos aqui quatro. Princesas Amiguinhos A Lolita A Yasmin do Aladim Bela Branca de Neve Qual destas princesas tem a mesma cor amarelo da roupa da Lolita? Oh, não! 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 Parabéns, você acertou! Era bela, ela tem a mesma cor amarelo da roupa da Lolita. Até o próximo jogo! BAM! 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 BAM!